Olá pessoal, professora Thais Pertilha aqui para dar dicas de direitos humanos, você que está se preparando para concursos que cobram essa disciplina. Veja, hoje nós veremos algumas das correntes de direitos humanos e suas críticas, questão do universalismo, a questão do multiculturalismo e do relativismo dentro dos direitos humanos. Abordando especialmente a banca CESP, SEBRASP, então para você que está se preparando para concursos que vão ser feitos pela essa banca, já fica as nossas dicas para você. Se inscreve aí no nosso canal para receber novas, novas dicas, cada vez mais, sempre que tiver uma dica nova você vai receber então um avisozinho também. Deixe o seu like aí, os seus comentários para dizer para nós o que mais você quer saber sobre os concursos públicos, ficaremos atentos. Então vamos lá pessoal, acerca dessas correntes de direitos humanos, nós temos esses movimentos, essas correntes que vão num sentido de concretização dos direitos humanos. Os direitos humanos, essa preocupação jurídica com a dignidade da pessoa humana, agora transformada em concretização, uma ideia de fazer com que esses direitos humanos se tornem realidade. E para isso acontecem algumas críticas no meio do caminho. Nós partimos de uma ideia, ou seja, de uma ideia de concretização, mas que para isso acontecer essa pretensão de ser, nós iniciamos uma partida universal, ou seja, uma ideia universal de propagação dos direitos humanos. Isso decorre do princípio da dignidade da pessoa humana, uma ideia de que os direitos humanos, essa preocupação jurídica com a dignidade humana, ela deve se aplicar a todas as pessoas, a todas as pessoas. Onde houver humanos, haverá direitos humanos. Essa é a ideia universal, que os direitos humanos se aplicam a todos. E ela surge, fica mais patente, a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos após a Segunda Guerra Mundial. Especialmente partindo da ideia da dignidade da pessoa humana. Mas aí vem o relativismo. Essa corrente, o relativismo, é uma corrente crítica à ideia universalista dos direitos humanos. Ela surge especialmente como um meio de combater, por um lado, a ideia da homogeneidade cultural fundamentada num eurocentrismo. Os relativistas, eles vão dizer que o universalismo, essa pretensão universal dos direitos humanos, vem a ser uma nova forma de colonização. Sim, pessoal. Como uma ideia de trazer algo que é de um lugar e exportar para os outros, entrando nas culturas sem olhar para a cultura, sem diálogo com a cultura. Então, os relativistas, eles dizem que os direitos humanos, eles não podem se aplicar dessa forma, não podem se aplicar dessa forma eurocêntrica. Que nós temos que perceber as culturas e que as culturas têm diferenças para as quais não poderão recepcionar todos os pontos dos direitos humanos da forma como são colocados. Mas isso, pessoal, não fica por aí o debate. Nós temos agora, mais recentemente, a questão do multiculturalismo. Como uma corrente de direitos humanos, então, pensando que os direitos humanos, com certeza, eles têm que se aplicar nos mais vastos lugares, nos mais diferentes locais do mundo, ainda assim, mesmo tendo que se aplicar nas mais diversas culturas, eles precisam ser assegurados. O mínimo existencial, isso que é a dignidade humana, precisa ser assegurado para todos. Só que, para que isso aconteça, nós não vamos impor, no nosso formato ocidental, e daí a crítica ao eurocentrismo, nós não vamos impor de qual forma os direitos humanos vão se aplicar. Há de ter um diálogo. Então, as culturas, as próprias culturas, vão recepcionar, então, os direitos humanos, conforme a sua interpretação. Então, determinado, também chamado de pluralismo cultural ou cosmopolitismo. Fica bastante conhecido, por essa corrente do multiculturalismo, o autor chamado Boa Ventura de Souza Santos, tentando reconciliar, então, fazer uma conciliação do reconhecimento e respeito à diversidade cultural presente em todas as sociedades. Então, cada sociedade recepciona para si uma forma de fazer com que todas as pessoas tenham um mínimo. Nós chamamos aqui de diálogo intercultural, seja fundamentado em uma hermenêutica diatópica, como forma de, a partir da consciência de sua própria incompletude, ampliar o diálogo entre culturas. Essa chamada hermenêutica diatópica já apareceu em prova de concurso público. A ideia da hermenêutica diatópica é justamente esse diálogo, em reconhecer que as culturas, elas não são estanques, elas não são melhores também umas que as outras e que elas podem dialogar que culturas estão sempre em diálogo, em construção e desconstrução. Então, esse diálogo precisa acontecer para que nós façamos perseverar os direitos humanos, mas não de um formato único, não num formato impositivo, mas num formato dialogado, hermenêutica diatópica. Então, nós podemos falar também, nesse sentido mais abrangente, num sentido de diálogo, no universalismo de confluência. Isso quer dizer o quê? Não, não vamos derrotar o que é universal, a ideia universal dos direitos humanos, que é uma característica também dos direitos humanos, a universalidade. Nós não vamos derrubar isso, mas nós vamos tratar não como universal, como uma partida, um ponto de partida, mas um ponto de chegada. Os direitos humanos, eles vão se tornar universais conforme a gente trabalhe para isso, conforme a gente dialogue, conforme a gente leve para o mundo, uma ideia de que todos os lugares, independente de onde nós estejamos, nós precisamos ter um mínimo existencial. Daí, universalismo de confluência, também chamado de universalismo de chegada. Essa ideia do Joaquim Herrera Flores, também bastante cobrada aí para vocês. Sobre isso, vamos fazer algumas questõezinhas. Não, isso não pôs termo, quer dizer, não acabou com esse debate. O debate das correntes dos direitos humanos, esse debate ainda permanece. E permanece também porque cada vez mais a gente quer que os direitos humanos se concretizem. E para isso, a gente precisa de crítica. A crítica não é para acabar com os direitos humanos. A crítica é que cada vez mais nós sintamos a sua concretização. Então, não acaba com esse diálogo, mas propõe, então, novas ideias de como concretizar os direitos humanos. Errada, então, a nossa assertiva. Considerando a proteção internacional dos direitos humanos, assinale certo ou errado. O direito dos povos indígenas recebe, nas normas de direito internacional, tratamento idêntico ao reservado ao direito de qualquer outra minoria? Está errado, pessoal. Precisamos lembrar, aqui quando fala tratamento idêntico, já dá uma desconfiada. Porque, lembra, direitos humanos tratam do indivíduo, o reconhecimento do indivíduo e da sua importância de existir, da sua importância e das diferentes violações que nós sofremos. Então, nesse sentido, não vai ser tratada de forma idêntica. Uma, porque os próprios direitos humanos não têm essa ideia dessa identificação plena, porque as violações são diversas, mas também porque nós já temos um reconhecimento diverso e específico acerca dos povos indígenas. Por isso, é errada a nossa questão. O conceito de universalismo de chegada, veja, já falamos sobre ele. Letra A, contrapõe-se no que se refere à definição dos direitos humanos as considerações sobre o contexto cultural de cada sociedade. Quer dizer, ele se contrapõe à definição dos direitos humanos e às considerações sobre os direitos, à diferença cultural? Não, está errada a nossa letra A. A nossa letra A, ele não se contrapõe à definição dos direitos humanos acerca do contexto cultural. Letra B, sintetiza as garantias universais aptas a sustentar uma teoria de direitos humanos intercultural. Nesse sentido mesmo, é isso aqui. Sintetiza as garantias universais, ele traz uma ideia, então, do que pode ser universalizado, mas num contexto, num diálogo intercultural. Então, nossa letra B. Letra C, opõe-se às ideias do relativismo cultural e aproxima-se do universalismo de partida. Não, ele não se aproxima do universalismo de partida. O nosso universalismo de chegada, ele é para chegar, é onde iremos apontar. Então, errada C. Letra D, associa-se à ideia de humanidade e sua indistinta e integralidade, cultura e social. Então, aqui, nós temos uma mais correta, nesse sentido de que associa a ideia de uma humanidade e sua indistinta integralidade, integralidade cultural e social. Nós não estamos aqui tratando de uma humanidade que é igual como um todo, em que nós vamos espalhar um universalismo sem ver a quem. Então, por isso, essa, desculpem, não mais correta, ainda mais incorreta, nesse sentido de que ela está homogenizando a humanidade sem ver suas distinções. Lembram? Direitos humanos encarando o indivíduo, então, nas suas particularidades. Por isso, incorreta a letra D. E letra E, está associado ao desenvolvimento de uma teoria de direitos humanos alheia às peculiaridades culturais de cada sociedade. Então, alheia às peculiaridades culturais de qualquer sociedade? Não, não está alheia às peculiaridades culturais. Ela vai ter percepção das diferenças. Então, universalismo de chegada, fazendo diálogo com culturas. Por isso, errada também a nossa letra E. É isso aí, pessoal. Fomos, demos uma olhada nas nossas correntes de direitos humanos que continuam se desenvolvendo por aí, por isso a gente continua estudando. Tá certo? Continuem contando conosco. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.